Muito prazer, linda tarde, muito importante também para o nosso cabo de anos, imigrantes. Foi também companheiro, desde 22 anos atrás até hoje, sempre juntos na Antiguação. Eu com o prazer, porque eu sabia Paulo Bauman, Mika Faria, Lelocas Vieira e Adriano Pereira. Então continuamos agora com a nossa música, antes de ouçar as coisas dos interessantes que tem na sala, Paulo Bauman. E a música, eu chamo hoje, mas é o perfil do Mariano. Quem não sabe? Quem não sabe. Quem não sabe? Quem não sabe? Quem não sabe? Quem não sabe? Amém. 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 Amém.